E aí galera, quem me conhece sabe que eu sou muito fã da franquia de filmes do Chucky. Nesse vídeo eu vou falar sobre a série do Chucky, porque pra quem não sabe, a série do Chucky foi lançada. Não foi lançada ainda no Brasil, mas eu consegui assistir a série porque ela tá disponível no aplicativo Sci-Fi. É claro que eu não tenho Sci-Fi, mas sobre como eu assisti esse episódio, eu não quero me explicar aqui não. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio, sobre os acontecimentos do primeiro episódio e também sobre a minha opinião sobre esse episódio. É claro que antes disso eu peço pra vocês deixarem um like nesse canal e se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, cara. E cara, 81% de pessoas que assistem esse canal, cara, não são inscritos. E 15% são inscritos. Então se você tá assistindo esse vídeo, clicou nesse vídeo, o YouTube recomendou, por incrível que pareça, o YouTube nunca faz isso, mas se o YouTube recomendou esse vídeo pra você e você tá assistindo nesse momento, cara, nesse momento que eu tô falando aqui, cara, deixa o like, cara. Deixa o like porque é importante deixar o like, porque deixando o like ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos pra vocês e pra outras pessoas também que querem saber mais sobre alguns conteúdos que eu posto aqui no meu canal. Então, por favor, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, se caso você ainda não for inscrito. Faça isso, por favor. Na primeira cena, nós somos apresentados a uma pessoa aleatória que nós não sabemos quem é, né? Indo, aparentemente, até um quarto e encontrando uma mulher. Depois, a cena é cortada e nós somos apresentados ao personagem principal que se chama Jake Wheeler. Esse personagem, ele está numa garagem onde acontecem algumas vendas. Nós sabemos que esse momento que está passando a série é o momento que é data Halloween. Então, ele está ali, né? Aparentemente, é uma véspera de Halloween ou é Halloween-se. E ali, nessa garagem de venda, né? Locais, umas feirinhas ali de venda, ele acaba encontrando o boneco Good Guy. Quem é o boneco Good Guy? Sim, o demônio. O Chuck. Ele acaba vendo esse boneco. Ele acha interessante. É um boneco vintage, né? Um boneco antigo. E por ele estar fazendo um projeto, né? Com brinquedos, ele acaba comprando esse brinquedo aí, entendeu? Mas mal sabe ele que esse boneco está possuído. Assim que ele chega em casa, né? Nós podemos ver no quarto deles alguns projetos que ele faz com alguns bonecos. Ele junta vários bonecos e faz uns projetos malucos lá. No começo, o personagem, né? O Jake, ele mostra para o seu pai, né? Esse negócio. Ele mostra para o seu pai esse projeto que ele está fazendo. E o pai dele elogia esse projeto. Mas depois de uma conversa que o pai dele, o irmão do pai dele, o primo do Jake, do próprio Jake, né? Que é o sobrinho do pai dele. E a mulher do irmão dele está tendo, né? Numa conversa no jantar. O pai do Jake, ele acaba ficando meio estressado. E depois que ele fica estressado, ele acaba quebrando um copo. Porque o primo do Jake acaba fazendo um comentário aí sobre ser gay, ser algo na moda, entendeu? Sendo bem direto, né? E querendo dizer que, tipo, o próprio Jake Wheeler ali é gay. Querendo dar essa indireta, tipo, ué, cara, ser gay está na moda, sabe? Porque eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Com isso, né? O pai do Jake fica muito bolado com essa atitude, com essas palavras que o primo do Jake acaba falando. E ele acaba quebrando o copo. Depois dessa breve discussão que rola entre os dois, né? Porque, além disso, o pai do Jake está bolado porque o irmão dele, né? No caso, está querendo oferecer trabalho para ele. Só que o próprio pai do Jake não quer aceitar o trabalho. Meio que, tipo, ah, eu não quero esmolas. Eu não quero aceitar o seu trabalho. E isso também é um dos motivos para poder rolar um estresse e uma pequena discussão no meio dessa conversa. Depois, quando a família do Jake, né? Que eu digo que é o primo, a tia e o tio do Jake vão embora. O pai do Jake acaba ficando meio bolado. Porque o pai do Jake, cara, sempre que esse cara aparece em uma cena, ou ele está sóbrio ou ele está bêbado. Ou ele está meio bêbado, ou ele está sóbrio, ou ele está bêbado. Entendeu? Então, numa cena, né? Pelo pai do Jake estar já estressado e estar ao mesmo tempo bêbado, o pai do Jake acaba quebrando um dos projetos do Jake. Mas o boneco Good Guy, né? Que é o Chuck, acaba ficando intacto porque o Jake não chegou a usar o boneco nos experimentos, né? Dali. É claro que um tempo antes o Jake tentou arrancar a cabeça do Chuck, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu arrancar a cabeça do Chuck, do boneco Good Guy, no caso, entendeu? Depois que o pai do Jake acaba quebrando os projetos do Jake, né? Que são aqueles bonecos do Jake, aquele projeto lá dele. O Jake claramente fica muito chateado com a situação e é isso. No dia seguinte, o personagem principal, o Jake, ele vai até a escola e leva o boneco, na intenção de vender esse boneco Good Guy. Só que ele acaba não conseguindo. Nessa mesma escola, o primo dele, né? O Júnior, também estuda lá. E o Júnior e a sua namorada, Lex, acabam zoando o próprio Jake, acabam intimando o próprio Jake. Cara, enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo e falando sobre essa tal Lex, né? Escrevendo o nome dela, eu pensei o quanto essa personagem é insuportável. Porque enquanto eu tô gravando esse vídeo, gente, eu já assisti ao segundo episódio. Já assisti. Ontem eu assisti ao segundo episódio já. E, cara, é isso. Eu não posso falar muita coisa, porque se caso eu gravar um vídeo falando sobre o segundo episódio, eu vou falar o que eu achei, entendeu? Mas, cara, essa personagem é insuportável. Ela é chata demais. Quando o Jake vai pra casa, né? Mais tarde, né? Quando o Jake entra e vai pra casa, ele acaba recebendo uma ligação. Isso porque o Jake, ele acaba indo nos sites, né? Pesquisar sobre os bonecos Good Guy, onde ele acaba vendo um noticiário sobre um tal Andy Parker que falou que esse boneco era possuído, etc, etc. Aqueles acontecimentos que nós vemos lá no primeiro filme, né? Que aconteceu, onde o Andy Parker, ele acaba falando que o boneco tava possuído. E essa notícia virou manchete, né? Virou notícia nos jornais. Então, depois que ele faz essa breve pesquisa, ele acaba encontrando um contato de um cara falando que se alguém achasse um boneco Good Guy, que era pra poder ligar pra ele imediatamente, ou que era pra poder deixar o número dele, que ele ia ligar pra essa pessoa. E foi lá, e foi isso que o Jake fez. O Jake foi lá, deixou o número dele e rapidinho, esse tal, essa tal pessoa, né, ligou pro Jake. E quem era essa pessoa que fez essa ligação pro Jake? Era, sim, o Andy Parker. Mas, Lee Edson, quem é esse tal de Andy Barker aí? Quem é esse personagem aí? Quem é esse tal de Andy? Gente, pra quem não sabe, esse tal Andy Barker, ele é o personagem do primeiro e do segundo filme do Chuck, sim. Aquele garotinho que apareceu no primeiro filme do Chuck, aquele garotinho que acabou recebendo o presente, né? Que o boneco Good Guy, de sua mãe. A sua mãe dele deu pra ele o boneco Good Guy. Hoje em dia, esse garoto, ele tá adulto, né? Porque o ator que interpretava ele tá adulto. E por incrível que pareça, gente, o mesmo ator que interpretou ele lá nos primeiros filmes, é o ator que vai aparecer nessa série, que inclusive apareceu no último filme do Chuck, tendo um enredo e uma participação até que importante. Ele teve uma importância e, aparentemente, nessa série, ele também vai ter uma importância muito grande. E é esse personagem que acaba ligando pro Jake. Na ligação, o Andy acaba falando pro Jake que esse boneco tá possuído. Ele tenta convencer o personagem Jake, né? De que o boneco está possuído pela alma do assassino em série, Charles Lee Ray. Assim que o Jake ouve essa informação, né? De que provavelmente o boneco e ele está possuído pela alma do Charles Lee Ray, que é um assassino em série, o Jake vai lá e joga o boneco no lixo. Depois, mais tarde, né? A noite, depois da noite, o Chuck, o próprio Chuck, ele rastreia o Jake até um show de talentos onde o Jake vai, que esse show de talentos acontece na escola. E quando o Chuck acaba vendo a personagem Lexie zoando e envergonhando o próprio Jake, o Chuck, ele acaba falando com a Lexie assim, Lexie, por que você não brinca ou não mexe com alguém do seu tamanho? Cara, na cena em que o Charles Lee Ray falou isso pra Lexie, cara, eu me arrepiei. E quando eu tava assistindo, eu me arrepiei, cara, porque eu tô assistindo Legendado a série, porque não lançou dublado. E eu tô simplesmente achando incrível assistir Legendado, porque o cara que dá a voz pro Chuck é incrível. O ator que dá a voz pro Chuck, eu não esqueci o nome dele agora, mas se eu lembrar, eu vou colocar aí por escrito. Cara, esse cara é sensacional. Porque o cara, ele consegue deixar o personagem muito icônico. O personagem já é icônico e sempre foi pela voz dele, entendeu? Mas, cara, é muito legal, é muito maneiro. E eu me arrepiei na hora que eu ouvi pela primeira vez o Chuck falando as simples palavras, que é o nome da personagem, que é Lexie, cara. Foi muito bom e muito interessante ver essa cena. Depois disso, né, o Chuck pede pro Jake pegar ele, né, e levar ele até o palco, onde o Chuck acaba humilhando a Lexie, falando sobre todos os podres dela, mandando indiretas pra outras pessoas, indiretas até que íntimas, de coisas que o Chuck sabe e a Lexie não sabe. O Chuck pega o celular da Lexie e lê tudo que tá ali, as fotos de outro garoto. Isso porque a Lexie é namorada do primo do Jake. E na foto, e no celular da Lexie, né, tem uma foto de um outro garoto que estuda lá, dando a entender que a Lexie estava traindo o Júnior. Então, depois de humilhar a Lexie, o pessoal pensa que o Chuck é simplesmente um boneco de ventrílogo. Eles pensam que o boneco ali é um ventrílogo e que tudo que o Chuck falou ali veio da boca do Jake, entendeu? E depois, né, o personagem Jake e a personagem Lexie acabam sendo suspensos da escola depois desse breve show, né, entendeu? Essa cena é muito interessante, eu gostei muito dessa cena, eu achei bem legal. Depois que o Jake, ele é suspenso, né, ele acaba indo pra casa, voltando pra casa. Depois ele acaba tendo uma breve discussão com o seu pai, né, acaba discutindo com o seu pai, onde ele fala que ele queria que o seu pai morresse no lugar da mãe dele. No momento de estresse, ele acaba falando isso, entendeu? Que faz com que a situação de discussão fique até pior. Toda essa discussão acontece enquanto o seu pai tá bêbado, e o pai do Jake acaba batendo nele. Mas um dos motivos que o Jake, que o pai do Jake acaba batendo nele, não é só por ele ter dito essas simples palavras, não. Porque o Jake, ele falou outra coisa também. Porque o Jake, o pai do Jake vira pra ele e fala, poxa, o pessoal te acha esquisito, antes você tinha amigo, hoje em dia você tinha amigo. E o Jake fala, eu nunca tive amigos. E o pai dele dá a entender que se preocupa com o que o povo pensa, porque ele fala que o povo acha que o filho dele é esquisito. Mas o Jake fala pra ele o seguinte, você não se preocupa se o povo me acha esquisito ou não. Então, né, o personagem Jake vira pro seu pai e fala o seguinte, você não liga se as pessoas me acham esquisito, você liga quando as pessoas sabem que eu sou gay. E é por esse motivo, e é por esse simples motivo do Jake ter dito isso, né, que o pai dele acaba batendo nele. É por esse motivo. Então, é isso, cara. Cara, quando você tá assistindo o episódio, é porque eu não quis falar muita coisa aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, eu deixei algumas coisas de fora, algumas situações, algumas cenas eu deixei de fora. Mas pra quem assiste esse episódio, cara, já percebe que o personagem principal, o Jake, né, que o personagem principal, ele é homossexual, que ele é gay, entendeu? E, aparentemente, o pai dele ou não percebe ou não quer perceber isso. E por esse simples fato do pai dele não perceber ou não querer perceber isso, que o pai dele acaba agredindo ele. Também, simplesmente, pelo filho dele ter dito isso na cara dele em uma cena, em um momento de estresse e discussão. Depois, o pai do Jake manda ele pro quarto, deixa ele lá no quarto. E o Jake, o pai do Jake, acaba ouvindo um barulho no porão, né, ele vai no porão resolver os negócios aqui, agora eu não me lembro muito. E lá, o Chuck acaba matando ele eletrocutado. O Chuck vai lá, mata ele eletrocutado, e depois o Jake acaba vendo o seu pai morrendo eletrocutado. Ele acaba vendo o seu pai tomando choque. Depois que o pai dele morre, o Jake é mandado para a casa do seu tio e do seu primo Júnior, e da sua tia, que é a esposa do seu tio. E ele acaba ficando lá, né, ele acaba indo morar lá. Ele não tinha mais ninguém pra poder ficar, o pai dele morreu, ele não tinha com quem ficar, então ele teve que morar com o tio dele e com a família do tio dele. Depois, né, lá na casa do tio dele, o Chuck acaba se mostrando pro Jake, né, acaba mostrando que ele se mexe, mostrando o que ele faz. Ele já tinha feito isso lá no show de Estalianos, né, quando ele pediu pro Jake ir pro palco. Mas agora ele se mostrou completamente se mexendo, gesticulando, e falando com o próprio Jake sobre o assassinato, falando que o pai dele mereceu morrer, porque o Jake falou, poxa, por que você matou ele? Ele falou, por que ele mereceu, por que ele mereceu morrer. Entendeu? Ele fala dessa maneira mesmo, por que ele mereceu. E também, né, cara, ele fala que pensava que o Jake, né, de uma maneira irônica, a gente conhece a personalidade do Chuck, e sabe que ele falou, ironicamente, isso que eu vou falar aqui agora. Ele fala, poxa, eu pensei que você estava falando sobre o gato, quando você se referiu a eu ter matado alguém. Eu pensei que você estava falando do gato. Dando a entender que o Chuck também matou o gato. É claro que no começo do vídeo eu não falei sobre esse assassinato do gato, mas sim, antes de uma cena, o Chuck acabou assassinando o gato lá, velho. Infelizmente, o gatinho morreu, velho. Eu fiquei tipo, cara, qual é a necessidade de você matar o gato? O gato tá quietinho ali. É claro que o gato arranhou o boneco lá do Chuck lá, mas, cara, pra quê? Entendeu? Então, é isso. Aconteceu isso. E depois, em uma cena, o Chuck acaba virando pro Jake e acaba falando o seguinte, né? Agora vamos falar sobre a vadia da Lexi, se referindo àquela personagem que eu falei que eu acho insuportável. Cara, sobre esse episódio, eu achei um episódio sensacional. Sempre que o Chuck está em destaque, é uma cena maravilhosa. Eu, por ser fã da franquia de filmes, como eu já disse no começo do vídeo, eu achei esse primeiro episódio sensacional. Eu não vou falar sobre o segundo, porque se vocês quiserem um vídeo meu falando sobre a minha opinião sobre o segundo, eu vou falar. Mas sobre o primeiro, eu já achei incrível. Eu acho que essa série vai ser muito importante. Pra quem não sabe, essa série, ela teve 91% no Metacritics lá, do Rotentomators lá, né? Quer dizer, na crítica do Rotentomators. Ela teve 91% de aprovação. É a série da franquia do Chuck mais aprovada pela crítica, sabe? Nenhum filme do Chuck teve uma aprovação de 91%. Então essa série é a série mais aclamada da franquia do Chuck, entendeu? Porque o Chuck antigamente era só filmes, e agora por ser uma série, essa é a série mais aclamada, cara. Entendeu? E isso é maravilhoso pra quem é fã do Chuck, porque é muito bom e interessante ver tais séries e algumas séries evoluindo. E eu acho que esse vai ser o caso de Chuck. Eu assisti o primeiro episódio e achei sensacional, é claro que eu não assisti o resto, né? Mas, cara, eu acho que essa série vai estar incrível, cara. Eu aposto que vai estar maravilhosa. E vocês, já assistiram a série? Tenho vontade de assistir a série? Nunca assistiram? Já assistiram os filmes? Porque, cara, vocês têm que assistir os filmes, cara. Se vocês não assistirem os filmes, vocês não vão entender as referências, cara. Mas, cara, fiquem à vontade em querer assistir os filmes ou não. Mas eu aposto que se vocês gostam de filmes de terror, vocês vão gostar dessa série. Porque essa série tá muito boa. Eu estou muito ansioso pra que os novos episódios já cheguem aqui no Brasil. Pra poder eu conseguir assistir todos eles e, assim, trazer ou não um vídeo aqui pro canal. Mas, primeiro, eu tenho que ver a repercussão desse vídeo. Então, cara, não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E, cara, por favor, não esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Não deixa o like. Também não deixa o dislike, cara. Se você não gostou do vídeo, cara, pula o vídeo. Eu sou assim. Quando eu não gosto de um vídeo, eu não deixo o dislike, cara. Entendeu? Eu saio do vídeo e pronto. Então, gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Saia do vídeo, cara. Que boa. Conheça outros vídeos aqui do canal, entendeu? Porque pode ser que vocês não gostem desse, mas de outros vídeos pode ser que vocês gostem. Então, é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui. Fui.